É o Detona Preço das Lojas G pra você e eu vou falar uma coisa, hein? Tá tudo com preço de atacado. Eu, se morasse fora de Jaui, tivesse um estabelecimento, eu viria comprar nas lojas G pra revender e ajudar todo mundo. Vai tendo uma ideia, que você não fica sem. Se acabar, o pessoal repõe na hora, não importa a hora de segunda a segunda. Manta R$29,99, tava R$39,99, R$29,99. Você paga dela. Ah, Rodrigo, vou aproveitar, vou abusar da sua boa vontade. Segura uma ponta aí, só pra gente mostrar o quanto ela é grande. Olha aqui. Vai tendo uma ideia. Ó que enorme. E é uma delícia, hein? Pra assistir, você que pode assistir sessão da tarde, novela e tudo mais à tarde, ou pro começo da noite, antes do jantar, aproveite. Mas tem mais em conta também, viu? Você encontra... Ah não, tá R$19,99, mesmo preço. Então vá pelo... Ah não, R$19,99, R$10,00 mais barato. O bom é que você parcela em 12 vezes. Não importa o que você parcela em 12 vezes, temos flores na entrada da loja pra você poder aproveitar esse detona preço. E eu volto a falar em preço baixo. Dá uma olhada nas caixas organizadoras. R$44,99, R$59,99. Aqui a gente tem por R$79,99. Mas dá uma olhada. Aqui ó, o mini processador. De R$29,99 por R$19,99. Esse é aquele que você tanto queria. R$19,99. Balança digital pra sua cozinha. Ela é eletrônica, tá? Só R$19,99. É ou não é preço de atacado? Pra você vir de Bocaina, de Boa Esperança do Sul, de Boracéia, de Itapuí, de Bocaina, de Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Torrinha, Brota, Zenha. Compre e revenda no seu comércio. R$99,99. Esse é o preço da caixa térmica, 26 litros da Mor. Tem os puffs retrô por R$39,99. Eu já falei, são aqueles puffs que você vê ou via, pelo menos no cenário da Ana Maria Braga. Tem tábua de passar por R$59,99. Só R$59,99. E eu já vou dar um spoiler pra você já já, porque a gente vai dar a volta aqui. Vocês vão ver produtos para o seu pet. E eu te lembro que o Detona Preços das Lojas G tem kits essenciais, 5 peças, pro banheiro por R$49,99. E olha o que já tá chegando. Olha o que já tá chegando. Tá chegando tudo pra sua festa junina ser mais econômica e com qualidade nas lojas G. Tem um festival de ofertas. É um Detona Preço de Verdade. Tem boleira a partir de R$16,99. Tem aqui já a pipoqueira falando em festa junina. Tem pipoca doce. Você encontra feirão de alumínio por R$14,99. Tem salgadinho por R$2,99. Tem também conjunto de peça. Esse aqui ó, é aquele mais resistente, tá? Também na promoção. Tem escorredor. Tem o salgadinho de bacon. Tipo baconzito, sabe? Então, você também encontra. Por R$2,49, R$2,99. Aqui tem salgadinho. Mais manta por R$29,99. Tem edredom também, viu? Tem edredom por R$10,99, caso você queira. R$99,99. Aliás, o setor de cama, mesa e banho tá sensacional com travesseiros R$34,99, hein? R$34,99 travesseiros. Tem cama, mesa e banho à vontade pra você. E pra encerrar, tem tapete. Tem também a cortina blackout. Tem manta de casal. Tem assento almofadado. Tem kitpia. Tem tudo. Tudo que você imagina, você encontra nas lojas G. E sabe o que é bom? Todo dia. Porque aqui nas lojas G das Nações, você economiza de segunda a segunda, inclusive nos feriados. Vem pro Detona Preço. Aproveite as promoções. Vem pro Detona Preço. Vem pro Detona Preço. Vem pro Detona Preço.